Beleza. O GH15, que a gente tava falando, Adam, endeusava a trimbolona como se fosse algo surreal. E até hoje alguns também falam, né? O soro do capiroto, 5 vezes mais anabólica com a testosterona. Explica um pouco a teoria por trás da trimbolona. Por que ela é tão potente? Quais são os efeitos dela? Tá. Cara, é assim, ó. Tipo... Só levanta o microfone um pouquinho só pra falar. Pode subir aqui, ó. Isso aí. Aí fica... Perdão. Assim, cara, sendo bem real. Se a gente for entrar muito na teoria por trás dessa parada, a gente vai entrar nos bagulhos muito loucos de biologia molecular, mundo quântico. Não precisa ser aquelas paradas que a gente não vai entender. Dropar umas paradas aqui pra poder entender, entendeu? Mas tipo... Vai, se a gente for pegar meio básico. Estrutura molecular dela é quem garante que ela tem toda essa potência. Ela tem umas modificações ali que permitem que ela ligue mais forte no receptor e cause todos os efeitos top que a gente conhece, né? E por essa razão também que ela é tão potente até pros colaterais, né? Ponto é o seguinte. Eu até defini isso aí uma vez no vídeo. Galera confunde o que é toxicidade com o que é colateral. Trembolona, ela tem mais efeito tóxico do que efeito colateral. Colateral, cara, nada mais são do que efeitos que a gente sabe que são esperados e são tolerados. Tóxico é quando você tá tendo morte de tecido. Por exemplo, trembolona é neurotóxica. Então ela vai matar a parte do seu sistema nervoso. Queima neurônio, né? Queima neurônio, exato. Fudeu! Por isso que a gente tá esquecido assim, né, Super? Nossa, sem brincadeira. Eu tô num nível absurdo, cara. A doutora Tati fez uma live sobre os efeitos da trembolona no cérebro e o Super comentou assim, tarde demais. Mas cara, essa é uma parada que a gente já conhece, tipo, eu já falo isso mais de 5 anos, entendeu que a gente fala isso? E isso sim é um efeito tóxico. Os colaterais dela, cara, sendo bem sincero, são muito brandos. É uma das drogas menos androgênicas que existem. O que significa isso? Significa que é uma droga que é, assim, ela não tem muito risco de te dar câncer de próstata. Se fosse mulher, por exemplo, mulher teria menos risco de virilização. A grande merda, cara, é que assim, com esse endeusamento que fizeram da droga, galera caga aonde? Na dose. Entendeu? Então não importa, é uma droga que se liga muito forte lá no receptor. Se você der muita dose dela, ela vai dar colateral do mesmo jeito. Mesmo que ela, por si só, não seja tão... Não seja tão... Não tenha tanto colateral. Por isso que dá pra usar uma dose baixa de trembolo. Inclusive em mulher. Mas, cara, ela por si só é muito anabólica. E essa parada de que ela é 5 vezes mais anabólica que a texto, 5 vezes mais androgênica, é mentira. Texto é muito mais androgênica do que trembolona. Se a gente comparar miligrama a miligrama. Dá 100 miligrama de trembolo pra uma menina e dá 100 miligrama de texto pra uma menina. Pra você ver aonde que ela desenvolve mais colaterais. É isso. Então é mito esse negócio que é 5 vezes mais anabólica? Com certeza. Não, não. A anabólica, ela pode até ser, mas a gente não tem uma mensuração correta. E isso até é um objeto de estudo meu também, de pesquisa lá na USP. Que é tentar estabelecer uma escala de potência. Essas escalas de 5 pra 5, 10 pra 10, o caralho que tem. Que é de um trabalho que saiu em 1965. Caramba. Mano, isso aí é cheio de furo. É cheio de furo. Tipo, você pegar a metodologia é uma merda. Entende? Tanto que hoje, isso aí já foi totalmente refutado. O problema é que isso ainda tá no mais famoso livro sobre hormônios que existe no mundo. Que é o Anabolics. Lá do William Lewin. Que você deve conhecer também, né? Cara, todo barombeiro tem aquela merda. Por quê? Porque ele traz as fórmulas, mostra. Tem até fotinho do que é produto original. O que é falso e blá blá blá. Pinduca tem esse livro. Ah, eu tenho também. Eu tenho umas 5 edições dele. Eu tenho até a última, mais recente, que só saiu lá nos Estados Unidos. Entendeu? Mandei importar só pra ver o que ele trazia de novo. É uma merda de sempre. E isso tem esses vieses, né? Porque, às vezes, uma droga que é mais segura, a galera tem como sendo perigosa. E o que é considerado seguro é mais perigoso. Pegar uma oxi, por exemplo. Uma oxi em dose mais alta pode trazer mais colateral, por exemplo, do que uma deca. Deca é uma das drogas menos androgênicas que existe. E a oxi é tida como droga de mulher. Droga de mulher. Masteron. Droga de mulher. Falou. Vai nessa. A oxi, os caras falam como se fosse tic tac, né? É, não. Para. Sem miligramas. E, Adam, como que a trembo age pra dar os famosos rage que a gente conhece? O que acontece? Lembra que eu falei da questão de ser tóxica? Então, muito provavelmente, esses efeitos neurológicos que ela traz são devido à neurodegeneração. Tem um estudo, até que bem famoso, que mostra que ela levou à morte dos neurônios associados à secreção de dopamina. Dopamina é um hormônio que tá aí associado com bem-estar, com sensação de prazer, recompensa, né? Mesmo hormônio que a gente tem ali quando a gente dá uma gozada, essas paradas. Então, quando a gente come chocolate, quando o super tá lá levantando 200 quilos no supino, que ele sai com aquela sensação de, nossa, que tesão, mano. Quando chega a caixa de sais, hein? Isso, quando chega a caixa de sais, hein? Exatamente. Aí é bom, hein? Então, por que a pessoa tem rage, por que ela apresenta um quadro que é de anedonia, que é tipo, vamos dizer assim, o cachorrinho tá morrendo na sua frente, cara? Tipo, foda-se, morra. É não ficar sensível às situações que seriam sentimentais. É porque a sua produção de dopamina tá prejudicada. Só que não é que ela tá prejudicada, vamos dizer assim, temporariamente. Morreu, cara? Morreu. Não tem volta. Cérebro não recupera desse jeito. Mas, assim, quando você corta, não dá uma melhorada no humor? Dá uma melhorada, porque você volta a compensar, vamos dizer assim, aquilo que foi perdido. Mas, durante o uso, ela tá atuando ali pra poder levar a neurodegeneração. Então, podemos dizer que, a longo prazo, isso vira algo praticamente irreversível. Isso. Uma medida indireta que a gente tem disso é justamente o fato dela aumentar a prolactina, né? Secreção de prolactina, ela é regulada ali por dopamina. Muito provavelmente, o aumento na prolactina se dá porque ela leva a uma degeneração dos neurônios que secretam dopamina. E, por isso, o cara começa a ter aquele excesso de prolactina circulante. A merda, cara, é que, assim, o pessoal corrige isso usando cabergolina como se fosse a coisa mais comum do mundo. E não é. Porque, depois de um tempo, a cabergolina começa a perder efeito. Por quê? Porque a cabergolina, ela só se liga no receptor. Mas, só que é uma solução temporária. Se você não tem mais neurônio produzindo dopamina, cara, fudeu. Fudeu e fudeu. Não tem muito o que fazer. Fudeu e fudeu.